O Carlos era aquele estudante meio tímido no início, mas bastante relacionado e bem-humorado com o grupo. O Carlos foi se destacando e, portanto, era aquele que liderava com as melhores notas. Hoje, e na questão dele relacionada às atividades públicas, ele fundou a AGED, ele contribuiu com programas da saúde da família, gerando vários empregos e a residência profissional na universidade. Então, isso nos dá muito orgulho de tê-lo como colega médico veterinário no nosso estado.